Eu tô com o Eliabe a guiar já, chegou da reunião, deu tempo chegar pra gente já falar com ele agora. Já tá com a gente no vivo já o Eliabe. Tá me ouvindo, Eliabe? Boa tarde, querido. Boa tarde, Cadu. Tudo bem, meu irmão? Que correria, né, meu querido? Que coisa que... Eu tava falando aqui ao vivo, aqui, falando sempre pras pessoas, que é nessa hora que o gestor de saúde deve mostrar o seu bom senso, a tranquilidade pra tomar as decisões certas, porque você chegar num hospital regional com ocupação de 100% em uma pandemia, em um momento que o município tá passando pelo pico da doença, você expande aí dois, três leitos de UTI, logo dois dias depois 100% de novo. Como é que fica isso, hein, Eliabe? Pois bem, Cadu, nós logo bem cedo recebemos uma ligação do doutor Eric pra gente articular algumas situações que ele já tinha pactuado com o secretário de Estado, doutor Carlos Lula. Essa pactuação, de fato, foi utilização de leitos no Hospital Macro Regional de Imperatriz. Essa já é uma proposta batida ao martelo entre Prefeitura Municipal de Balsas e Secretaria de Estado da Saúde. Então, nesse momento, nós temos uma capacidade de 62% de ocupação nos leitos do TI do Macro de Imperatriz. Lembrando que Imperatriz está no número decrescente de ocupação de leitos. Isso favorece a nossa região, porque nesse momento nós estamos na ascensão do número de ocupação de leitos. Porém, o plano B já foi batido o martelo entre o secretário municipal, o gestor regional de Jutarlan e o prefeito Eric e a equipe da Vigilância Epidemiológica. A pactuação foi, nós vamos agora já mobilizar a formação de mais seis leitos para a UTI Covid. Então, nós vamos passar de 12 para 18 leitos. Então, agora é com a equipe a mudança desses leitos, para que a gente ocupe essa UTI não Covid e ela passe a se tornar agora UTI Covid. Para que a população entenda, então, esses leitos que vão ser configurados, vamos dizer assim, para atender pacientes Covid, eles não estão sendo utilizados nesse momento? Nós tínhamos ontem uma ocupação de quatro pacientes, dois receberam alta ontem, uma previsão de alta hoje, nós vamos ficar, dos seis leitos não Covid, nós vamos ficar com cinco leitos disponíveis. Então, para o dia de amanhã, a proposta já é ter esses quatro leitos disponíveis para Covid, porque nós vamos precisar mudar de ala para que não aconteça a contaminação da equipe. Então, a gente vai trazer a pediatria do hospital para a área cirúrgica, da clínica cirúrgica, e a clínica cirúrgica, que são onde estão esses leitos de UTI não Covid, para a pediatria, porque a gente consegue isolar e, assim, utilizar os leitos para Covid. Lembrando que nós não perderemos leitos de pediatria, nós apenas iremos mudar de local esses leitos, para que a gente tenha um menor cruzamento de equipe e uma menor contaminação da própria equipe. Como é que está a questão de equipamento, respirador e pessoal? Porque a gente sabe que não são todas as pessoas que têm formação para trabalhar em uma UTI. Como é que está isso, Eliabe? Momento de pandemia, parece uma história de lençol curto, né? A hora é medicamento, mas hoje, graças a Deus, nós temos um estoque suficiente de medicamentos para prazos para chegar a novos medicamentos, ou seja, medicamento não é o problema, insumo não é o problema, mas a equipe está se contaminando. Infelizmente, isso é imprevisível e, ao mesmo tempo, é inevitável, porque o contato é muito grande. Infelizmente, nós temos alguns profissionais que estão de atestado, enfermeiros, médicos, até o momento, apenas um, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, maqueiro, assistentes sociais, em casa, o próprio nosso administrativo, por conta da contaminação do Covid. Lembrando que o hospital regional cumpre rigorosamente o decreto, Então, nós não temos, nesse hospital, trabalhando pacientes ou profissionais que são acometidos de asma, diabetes ou hipertensos. Eles estão em casa, é para estar em casa. E o Instituto Aqua, ele tem colaborado com a Secretaria, pagando hora extra aos profissionais que cobram os plantões desses que estão de atesto ou que estão de quarentena. Agora, a gente sabe que, infelizmente, quando eu tive uma conversão ontem com o prefeito, sobre a questão do Covid, inclusive, isso, eu vou até adiantar para uma entrevista exclusiva que nós vamos ter aqui, você vai conhecer um Eric diferente, a gente bateu um papo de uma forma diferente, eu vou mostrar nos próximos dias. Mas, enfim, conversando com ele, ele me falou o seguinte, que, infelizmente, a gente sabe que existem as pessoas ainda que pensam que a doença não é isso tudo. E eu acho que é uma desinformação propagar isso, né, Eliade? É, infelizmente, Cadu, a gente não vê isso em tempo distante, a gente vê isso rotineiramente, pessoas que não acreditam, pessoas que acham que é politicagem, pessoas que entendem que não é para tanto, né, não existe esse alarme total. Mas, a gente torce para que não chegue num familiar, porque quando chega, a história muda, a concepção é outra, a visão é outra, e, infelizmente, isso não é para preto, para pobre, para rico, para evangélico, para católico, para todos e não tem acepção de pessoas e o que a gente não quer é perder vidas. O sacrifício tem sido grande, são quase cinco meses dessa equipe, não só do hospital, mas a equipe da Secretaria Municipal no seu grupo condutor, a equipe que foi formada do Hospital de Campanha, a equipe da UPA, a equipe do HBU, na pessoa da diretora Marielza, o próprio prefeito, constantemente, diariamente, deputado Marcionais, que todas as noites me liga, né, e está lá em São Luís e tenta articular, ele, ah, está precisando de mais alguma coisa, mas a gente precisa dessa contribuição da comunidade, né, descer o rio nesse momento não é viável, fazer festa não é viável, ir para a chácara do amigo não é viável, então, é um processo realmente de conscientização. E não somos nós que vamos botar na cabeça de cada um, é cada um que tem que ter essa consciência. Agora, Eliab, então, assim, foi feita essa reunião, de forma emergencial, hoje, esses passos vão ser já tomados, né, ou seja, você vai direcionar outros leitos para, também, o Covid. Agora, a gente sabe que nós estamos no pico da doença. A previsão é que não, até mais uma semana, duas semanas, ainda nesse pico da doença, infelizmente, é a previsão, porque é tudo muito novo, não se sabe ao certo muita coisa, mas esse caso precise de uma transferência, de uma remoção, de levar um paciente, como é que isso é feito? Existem UTIs aéreas alocadas pelo governo do Estado, isso vai de ambulância mesmo, como é que seria isso? Isso também foi pactuado agora, nesse encontro que nós tivemos, entre o secretário municipal, entre o gestor regional Gil Tarlão, o secretário municipal Raílson, coordenação de atenção básica e vigilância epidemiológica, Cátia e Camila, e a direção do hospital. O que foi proposto? Nós temos duas UTIs aéreas do Estado, e o secretário deixou isso muito disponível ao prefeito Eric, então, nesse momento, nós estamos com a UTI lotada, e a pergunta é, Eliab, se tiver duas transferências agora, elas vão ser reguladas para a Imperatriz? Se for necessidade de terrestre, nós temos a usa do SAMU, e nós pactuamos também que a usa do hospital regional servirá a essa transferência, independente do paciente não estar aqui. O hospital regional cede um dos médicos intensivistas, um dos seus médicos intensivistas, e o hospital de campanha, a secretaria municipal, vão conceder o enfermeiro, ou o técnico, e o abastecimento da ambulância. Então, essa pactuação entre Estado e município, ela é sempre muito calorosa, e a gente, sim, tem buscado essa comunicação, essa troca de informação, para sempre estar dando um passo à frente, independente de como nós estejamos no pico. A UTI aérea, ela depende dessa regulação dos hospitais, caso necessitem, seja ela UPA, hospital de campanha, o HBU, e a gente entende que essa é a melhor forma que nós temos no momento. Eu sei que, de repente, não é uma atribuição do hospital regional, mas o senhor está tendo contato aí com, e a gente vai conversar com o Raílson, talvez na segunda-feira, sobre isso, mas como é que está a questão da testagem aí, os testes que já chegaram, vão estar chegando que dia, porque são de suma importância, a questão da testagem da população, para o controle dessa doença, né? Essa responsabilidade é da vigilância epidemiológica, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde. Eu não tenho essa informação precisa. Dentro do hospital, a gente tem teste rápido para os pacientes internados, e para os colaboradores, para os profissionais que aqui trabalham, mas essa parte da testagem da comunidade, da população, realmente é o Raílson e a Camila, enquanto coordenadora da vigilância, que irão repassar isso para você. Então, olha, Eliabe, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo, eu te agradeço, porque a gente está prestando esse serviço aí para a comunidade, que é tão importante, e tão logo a gente precisa, eu te aciono de novo, e a gente vai falar sobre esse assunto, viu? Muito obrigado. Cadu, nós que agradecemos, sabemos da importância, da sua preocupação, enquanto da imprensa, a preocupação da imprensa, e você tem me ligado também, quase todos os dias, é uma preocupação do seu canal de televisão, de estar fazendo esses links, e a gente agradece, porque eu acho, entendo que a verdadeira informação, ela tem que partir dos órgãos controladores, e responsáveis por esse serviço, seja hospital regional, seja vigilância epidemiológica, seja secretaria municipal, seja os outros diretores das outras unidades, para a comunidade, porque, às vezes, as informações são muito divergidas, e não saem precisas. Pela sua participação, parabéns, por esse esclarecimento aí, à comunidade. Obrigado. Obrigado.